Oi gente, bem-vindos ao meu primeiro estúdio vlog. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês ainda mais os meus processos e os meus projetos desde o início. E eu achei que seria ideal estrear esse novo quadro aqui no canal com o processo de produção do meu novo zine que eu pretendo lançar ainda esse ano. Agora a minha meta dessa semana é fechar o roteiro certinho e começar a produzir as thumbnails. Opções para a capa do zine novo que eu fiz ontem à noite e que eu estou tendo muita dificuldade para escolher qual. Se bem que eu acho que o de desenho, esse foi o que eu mais gostei. Vou passar para o computador e fazer alguns testes. Pegar o barco e mergulhar Minhas feridas vão cicatrizar Não tenho medo, basta sonhar Tem arte em quase todo lugar Acabei de alcançar o mar Esse é o lugar pra se adequar É bom ser o ar só pra relaxar É bom ser o ar só pra relaxar Vou caminhar, depois nadar Pegar o barco e mergulhar Minhas feridas vão cicatrizar Não tenho medo, basta sonhar Tem arte em quase todo lugar Minhas feridas vão cicatrizar 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 Meu progresso com o quadro até agora Eu jurava que ia conseguir fazer todas as cores Pelo menos a primeira camada Tudo hoje Mas a gente pensa que não Parece algo simples, mas cansa bastante O esquete que eu fiz Pra poder Eu fiz com pastel oleoso E aí eu pensei que daria um bom quadro Pra ficar de decoração aqui no estúdio E agora eu tô finalizando com Tinta acrílica Mas aí agora acho que tá bom por hoje Talvez eu continue amanhã ou depois E aí Se inscreva no canal 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 Eu estou muito empolgada com o lançamento do Muzini E também feliz por ter finalizado esse quadro finalmente Eu passei duas semanas fazendo ele Parece que não acabava nunca Eu sei que são só cores flexas e um desenho bastante simples Sendo que é um quadro muito grande E eu não conseguia achar também um jeito de deixar ele De uma forma que me deixasse numa posição confortável Para poder pintar por longas horas Então eram sempre sessões de meia hora a uma hora Que sempre me deixavam com dor nas pernas ou com dor nas costas Mas eu achei que super valeu a pena Eu gostei bastante do resultado Eu ainda não sei se eu vou deixar aqui no meu estúdio Ou vou deixar para decorar a minha sala Eu sei que meio que não é muito o estilo que normalmente eu faço E normalmente eu desenho Sendo que é bom poder fazer coisas Às vezes que me deixam no processo Menos ansiosa, sabe? Que me permitiu fazer com que a arte seja um hobby novamente Então eu estou aproveitando muito essas experimentações Desses desenhos gráficos mais simples Para poder descansar e realmente aproveitar o processo de pintura Eu tenho considerado as minhas explorações Pelo menos por enquanto em quadros Tanto acrílica quanto a óleo Como um hobby mesmo Não é o meu trabalho O meu trabalho é como artista digital, ilustradora Sobre o zine Eu estou muito empolgada com o lançamento dele A hora que sair esse estúdio Na verdade eu já vou ter anunciado A data de pré-venda Início de venda Lá no meu Instagram Do nome do meu zine O que self-care tem a ver com as flores? E eu até pensei em colocar O que autocuidado tem a ver com as flores? Sendo que eu acho que a palavra self-care já está bastante difundida O meu público entende muito bem já o que esse termo significa E eu acho que combinava mais e gostei mais da estética assim Então eu deixei Eu finalizei a capa finalmente Agora eu estou finalizando as thumbnails Eu não sei se vocês também são assim Mas o meu processo criativo Muito antes de fazer, de terminar de escrever o meu roteiro Antes mesmo de começar a escrever meu roteiro na verdade Eu já tinha na minha cabeça algumas ideias de como eu queria algumas páginas desse zine Alguns temas específicos que eu queria explorar E na verdade é sempre assim O meu primeiro zine aluado Eu já tinha algumas páginas que eu queria fazer na minha cabeça Antes mesmo de escrever Enfim, eu espero que eu não seja a única Que tenha esse Esse Método criativo meio doido assim, né? O próximo vlog eu espero já estar trazendo vocês para acompanhar o meu processo De criação, né? Do meu site, da minha loja Assim como produção de fato do meu zine, né? Impressão, encadernação e tudo mais Então é isso Até a próxima Tchau